Olá pessoal, como vocês estão hoje? Estão felizes? Estou muito felizes! Do vocabulário aqui na nossa história. Ok, vamos lá! Então eles estão no Mad Forest, tendo uma Summer Party. Aí o Green Man pergunta, hello, what's the matter? Porque dá para ver que eles estão lá, they are sad. E aí o Sam fala, the fox has got our food. Olha aqui a fox, ela pegou toda a food. Oh no! Oh no! I'm hungry and thirsty, says Nicole. I'm hungry and thirsty too, says Sam. I've got an idea, says Green Man. Aí o Nicole e a Sam falaram, I am hungry and thirsty. Estou com fome, estou com sede. E o Green Man falou, I've got an idea, let's see. I'm hungry, says Fox, food for me. Food for me, comida. Hello Green Man, says Hen. Hello Green Man, says Hen. Hello Hen, have you got any eggs? Yes, I have. Can I have some eggs, please? Can I have some eggs? 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 Yes, I've got eggs. Ah, o Green Man perguntou para Hen. Hen, have you got eggs? Lembra dos eggs? E aí a Hen disse, yes, I've got eggs. E aí o Green Man perguntou, can I have some eggs? Você pode me dar alguns eggs? Can I have some eggs? E a Hen disse, yes. E aí o Green Man vai dizer, thank you. Porque nós temos que agradecer sempre que alguém nos der alguma coisa. Thank you. One, two, three, four, five, six. Hello Green Man, says Rabbit. Hello Rabbit, have you got any carrots? Yes, I have. Can I have some carrots, please? Yes, I love sharing my carrots. One, two, three, four, five, six. Aí o Green Man encontrou o Rabbit e pediu as carrots. Então agora o Green Man has got eggs and carrots. E aí o Rabbit disse, yes, I've got carrots. E o Green Man perguntou, can I have some carrots? E aí o Rabbit foi contando até o number six e deu as carrots para o Green Man. Hello Green Man, says Tree. Hello Tree. Have you got any crumbs? Yes, I have. Can I have some crumbs, please? Yes, I like sharing my crumbs. Here you are. Five, 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 one, two, three, four, five, six. Hey Fox. Hey Green Man, I'm sorry. Olha aí, o Green Man foi lá conversar com a Tree. E perguntou se a Tree, have you got plums? As ameixinhas, lembra que a gente mostrou para vocês também? The plums. E a Tree disse, yes, I've got. E o Green Man perguntou, can I have some plums? E a Tree disse, yes, e contou até o number six. Agora, o Green Man disse hello para a Fox. E a Fox disse hello Green Man. I'm sorry. Pedir desculpa para o Green Man. Vamos ver o que mais ela vai dizer. I'm sorry, hello. Can I share my food too? Yes, we like sharing. Here you are. A Fox disse, I'm sad on my own. Ela está sozinha, então ela ficou triste. E ela perguntou, can I have some food? E o Green Man disse, yes. Here you are. E deu a food, a comida para ela. E ele falou assim, we like sharing. Nós gostamos de dividir. We like sharing. E aí, ela foi chegando lá. Welcome to the summer party. Says Sam. And you for the food? Says Nicole. I like sharing my eggs. Says Han. I love sharing my colors. Says Rabbit. I like sharing my gloves. Says Tree. I like sharing my food too. Says Fox. I'm hungry and thirsty. Let's eat. Happy summer, everyone. Says Green Man. E eles ficaram todos felizes. Eles dividiram a Fox. Dividiu a food dela. E aí, no final, o Nicole e a Sam se apresentaram. E o Green Man disse, I'm hungry. Let's eat. E aí, também, todos eles disseram no final, I like sharing. Eu gosto de dividir. Porque nós temos que dividir com os nossos amiguinhos. Não é verdade? Very good. I like sharing. Eu gosto de dividir também. E vocês? And you? Very nice. That's our story for today. See you guys next class. Bye, bye.